Oi pessoal, nós já começamos o dia aqui na praia porque no vídeo de hoje vai ter uma rotina de férias Isso mesmo gente, vocês vão acompanhar o nosso dia inteiro Vendo tudo que a gente vai fazer na nossa rotina de férias E olha só gente, que marcas são bonitos E nós também, olha só Pensei mostrar também um castelo gigante Chegamos super cedinho Pra não pegar um sol tão quente E olha só, as meninas já fizeram aqui um super castelo com fosso em tudo Que legal, não é? Então vamos brincar bastante na praia Fazer bastante castelo, banhar de mar E mostrar todo o nosso dia pro pessoal, né? Sim Que água deliciosa, não é Laura? Eita mulher, tá cheio de água, vem bem pra cá Olha gente, o mar tá cheio de água Calma Tá gostoso aí, menina? E essa água, Zuno? Esse mazão Vai entrar na água, Lala, dá muitos mergulhos É muito boa É muito boa Tá muito boa? Tchau 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 2 dezembro, 3 dezembro. Aplausos Aplausos Eu acho que eu perdi o jeito, meu povo Minhas pernas não dava mais pra esse negócio, não Eu posso cair no meio do caminho Cansei Eu caí 3 vezes Você caiu, você ganhou, não foi? Então vamos brinca mais um pouquinho Vamos brinca mais um pouquinho Ainda tem um parque de corrida Na corrida de novo Corrida de novo 1, 2, 3 Ixa Eu vou fazer Aplausos 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 Eu vou fazer! Eu vou fazer! Ai, eu vou fazer esse dia! Eu vou fazer! Eu vou fazer! Não, não, não. A CIDADE NO BRASIL E agora nós vamos conhecer uma biblioteca que fica dentro de um vagão de trem. Olha só gente, que legal! Tem vários livros aqui, esse lado aqui são livros infantis, muito legal. Olha só, e aqui tem os banquinhos de trem para o pessoal pegar, os livros de calendos, biblioteca né gente. Aqui tem, olha só o trem, a locomotiva que tinha, esse vagão. E esse outro lado aqui são livros mais adultos, literatura parnaibana, juvenil, literatura parnaibana. Filhos juvenis, adultos e muito livro legal aqui, é muito bacana. E agora chegou a hora do lanche! O que tu tá comendo Lala? Lista! É crepe de... Crepe de... Crepe de chocolate. Tá gostoso? Já chegamos aqui na casa da vovó e eu já estou comendo de novo! Só um lanchinho rápido né? Crepe foi pouco! Quando terminar vamos fazer mais alguma coisa legal, não é? Para finalizar nosso dia? Uhum! Nós já estamos de banho tomado e agora nós vamos colocar nosso pijama e dormir! E isso é tudo que nós fizemos em um dia de férias. Espero muito que vocês tenham gostado dessa rotina, eu amei passar o dia inteiro com vocês. Espero muito que vocês tenham gostado! Se vocês gostaram, dê seu like, se inscreva no canal, ative o sininho, dá as notificações e nos siga nas nossas redes sociais! Um beijo! Tchau! Até o próximo vídeo! Tchau! Tchau! Tchau!